Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e uma campanha foi lançada para evitar essa prática. Só no ano passado foram localizados no país mais de mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. A campanha Somos Livres tem um site na internet. Aqui é possível, por exemplo, encontrar dados sobre o tema, fazer denúncias e acompanhar as ações do governo para a erradicação do trabalho escravo. Em 2015 foram identificados no país mil e dez trabalhadores em condições similares às de escravo. Em 90 dos 257 estabelecimentos fiscalizados, 40 trabalhadores tinham idade até 18 anos. Outros 65 eram imigrantes de diversas nacionalidades, entre bolivianos, chineses, peruanos e haitianos. A maioria das vítimas, 61%, foi localizada em áreas urbanas. Foram 140 ações realizadas. A fiscalização emitiu 2.748 autos de infração, com pagamentos de R$ 13,1 bilhões em indenização para os trabalhadores. Desde 2005, já são mais de 46 mil trabalhadores libertados de situações análogas à de escravidão. A denúncia das pessoas é fundamental, ou seja, trabalho degradante, dormir no local de trabalho, não observando-se de salário, são questões pontuais. Você pode trazer a denúncia, não se preocupe, mas eu estou exagerando, o sigilo da fonte é garantido. Os auditores vão ao local, sem avisar quem foi que denunciou, e vão constatar se tem ou não trabalho escravo. Quem quiser denunciar, pode procurar as superintendências do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou ligar para o telefone 158 e também para o Disque 100. Constatada a violação, o trabalhador resgatado tem direito a três parcelas do seguro-desemprego. Obrigado. Obrigado.